Olá, sejam bem-vindos ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola mais conhecido por Ateangola e com vocês outra vez Abel Pedro Ntsamba este é o nosso canal oficial, neste momento conta com 8.690 inscritores se você clicar e se inscrever vai aumentar e vai nos ajudar hoje vamos ter uma aula bem simples, bem básica os meus amigos, os meus seguidores estão sempre a me pedir sobre isso hoje vamos aprender a fazer como é que se diz agendamento para o passaporte ordinário vamos primeiro ao site oficial da migração, vai vir assim isso dá para fazer a partir também do smartphone, se for no smartphone ele não vai vir essas opções, vamos clicar em serviços agendamentos e vamos clicar em agendamentos para fazer como se fosse no telemóvel então, aqui vai vir os dias, eu vou primeiro escolher a província que eu quero, eu vou escolher esse cachito e é único e vamos aqui agora selecionar o dia ou a data que a gente pretende então fazer o agendamento é bem provável que em março já não exista nem em maio, vamos tentar junho, vamos tentar primeiro maio né, vamos avançar vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, todo mundo quer sair do país, enfim ok, 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 no mês de, nesse caso, no mês de maio né, temos aqui alguns dias disponíveis para quem está no Bengo Cachito saiba que tem alguns dias disponíveis para poder fazer então a sua marcação, agendamento eu vou agendar, aqui na terça-feira dia 4 tem, mas eu vou selecionar dia 5 ficamos em conta, está em processamento e aqui pessoal, nós vamos selecionar o nome da pessoa que a gente quer fazer o agendamento lembrando que o nome deve ser de acordo ao número do bilhete pessoal, vamos então nessa ok, vamos escolher nacionalidade angolana ok, residência atual né, Luanda ok, e vamos escolher aqui o número do bilhete, número do bilhete para quem é nacional de Angola e número do passaporte para quem é estrangeiro, no caso de estrangeiro e é residente do nosso país pode normalmente selecionar né, eu vou colocar aqui o número do bilhete ok, o nome completo havia esquecido vou colocar no meu telefone agora ok, ok vou adicionar aqui o dia de nascimento né e na observação vou escrever emissão emissão de passaporte ordinário vocês podem deixar em branco, mas eu vou anotar aí e vou verificar para ver se os dados estão corretos né ok, os dados estão certíssimo e vou clicar em seguinte ok, vou clicar em concluir o agendamento e vou clicar em cima do bilhete então, vamos lá e vou clicar em cima do bilhete e vou clicar em cima do bilhete Vou baixar pessoal o comprovativo do agendamento. Vou clicar em baixar ok vou clicar em download e o nosso comprovativo foi baixado com sucesso Vamos abrir Sem processamento e está aqui o pessoal o nosso agendamento feito ou efetuado com sucesso Quem gostou da nossa videoaula se inscreva no nosso canal Qualquer dúvida ou inquietação basta simplesmente comentar e a gente vai eliminar as dúvidas que você tem Meu nome é Abel Pedro Sama e um forte abraço